Apareceu uma arvorezinha de Natal dourada, vamos ver o que acontece se eu ganar nela, vamos ver em detalhes. Eu ainda estou me recuperando de uma infecção da garganta, mas eu vim correndo gravar esse vídeo pra vocês, galera, porque alguns inscritos me avisaram que tem arvorezinhas douradas de Natal, e realmente tem, galera. Veja só detalhes da cena de quando apareceu pra mim, e veja o que aconteceu. Oh meu Deus, olha o que está aparecendo debaixo do pinheiro, é isso mesmo, apareceu uma arvorezinha de Natal dourada, vamos ver o que acontece se eu relar nela, vamos ver em detalhes, impressionante, vamos ver. Ah, o quê? Não aconteceu absolutamente nada. Ah, pois é, quando rela nele, nada acontece. Seria isso um bug mostrando um spoiler do que vai vir? Acho que vai ter de novo pra gente caçar as arvorezinhas douradas de Natal. Mas fiquem atentos porque elas não estão aparecendo só num lugar. Veja só essa foto. Nela, o nosso inscrito mostra que apareceu também no bairro das casas. Eu acho, galera, que aquele minigame de ficar procurando as arvorezinhas pra ganhar infeites de Natal vai voltar. É, parece ser um bug com spoiler. Hum, interessante, hein? Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Até a próxima. Vou cuidar da garganta agora, hein?